Eu estabeleci uma meta. Eu quero surfar profissionalmente até os 50 anos. Quando eu vi que minha carreira começou a se estender, eu falei, cara, eu quero completar um evento com 50 anos. É, aqui dá pra ver bem, ó, meu pai, um capacete, um cigarrinho, ele era o perfeito Malboro style. O momento mais marcante da minha carreira foi ter ouvido isso do meu pai. Eu ia terminar a vida empurrando carroça e catando lixo nas ruas, que o surf não era profissão, que eu ia me arrepender, que eu tinha que estudar. Então, o Carlinhos lá atrás e o Carlos Burli hoje, nesse momento de transformação, eu mesmo. Eu tô cheio de desafios, eu não sei o que é que vai ser, eu tenho medo. Eu tenho uma rotina muito saudável aqui com minha esposa, meu filho. eu vou fazer as coisas, a maioria das coisas eu faço de bicicleta, né? Eu vou levar o reino na escola de bicicleta, é muito gostoso, de manhã eu já vejo as ondas, aí quando eu tenho um tempo eu já volto pra casa e já pego a prancha certa, atravesso a rua, pego onda. Tem momento pra tudo na vida, né? É um momento de dar aquela... aquela repensada, né? O medo das ondas grandes agora passa por medo de envelhecer, o medo de não conseguir superar esses novos desafios. O campeonato de ondas grandes você recebe a chamada setenta e duas horas antes, pra ter tempo de você viajar e chegar no local da competição. Essa competição tem uma janela de espera, tem um período de espera de geralmente quatro meses. A chamada pode acontecer a qualquer momento. você tem que estar preparado fisicamente e psicologicamente pra poder enfrentar essas ondas gigantes e tenebrosas. Eu pego no meu corpo assim, sinto essas lesões, eu sinto como a gente é frágil. Nazaré é tudo isso, é rebelde, é gigante. Bem, saber que eu posso correr o último campeonato lá, saber que eu em qualquer momento posso ser chamado pra correr esse campeonato lá me deixa apreensivo pra caramba. Muito apreensivo. Ser surfista profissional de ondas grandes, pressão geral toda hora. Viaja pra um lado, viaja pro outro, mora dentro de hotéis, mas é aqui que eu conecto minha energia. Olha como é que tem essa folha de beta errada gigante. Acabei de receber o e-mail 849 do Mike Parsons. Estamos oficialmente na luz verde, ou seja, confirmaram o evento. Eu é que tô com saudade realmente, porque eu que vou viajando. Eu vou pra Portugal competir. Eu e o Lucas. Chegamos em Nova Iorque depois de um voo longo, quer dizer, dois voos rumo a Lisboa, Nazaré. Depois, correr o campeonato. 50 anos. Ah, eu tenho que chegar vivo primeiro pra correr o campeonato, né? Super cansado. Assim, arrasado. Ah, essa despedida de 50 anos. Condições extremas. Não estava nos planos. Nazaré é uma das mais difíceis do mundo. Porque é... Realmente difícil de pegar uma vez. Você tem que ser capaz de colocar você na posição mais crítica. Carlos é uma legenda, mano. E ele ganhou, o que foi? Ele ganhou 3rd ano passado ou 2nd no conteste? Ele parece frio e escuridoso. Então, eu preciso de adaptar para as condições. Eu não tenho a resistência que eu tinha antes. Eu não tenho a força que eu tinha antes. Eu não tenho reflexo que eu tinha antes. Mas eu tenho experiência. Você não vê que o atleta que ele poderia ser. Eles dizem que Tom Brady é louco, ele é 40 e esse cara é 50. E ele é surfeita na Nazaré. Eu acho que o mais emocionante foi quando ele foi declarado o primeiro campeão mundial do tour. Eu acho que esse foi o momento que eu mais esperava. Cara, hoje eu estou aqui com o Burle. Estou trabalhando com ele. Ele está competindo nesse campeonato. Então, ele está com dois trabalhos. De me treinar, de ser meu coach e de ganhar esse campeonato também. Estou dando um certo trabalho esse menino. Mas... Vamos descansar, hein? Esqueceu nada não? Não. Existe o fluxo da vida. O frio na barriga continua o mesmo. Não sei o que é que vai acontecer hoje, né? O que é que vai acontecer hoje? Será que eu vou conseguir pegar uma onda? O vento está muito forte. O mar está muito grande. Está muito frio, né? Qual será o final dessa história, né? De competição, né? Xianca. Lucas Xianca. Calma. Olha, respiração. Olha lá os cataventos já fumando, brother. Estão bem grandes, cara. O vento está forte mesmo. O campeonato vai acontecer, isso aí, né? Olha aí, irmão. Vai de calma, tá? É uma jornada longa, mas passa rápido. Valeu? Tá? Valeu, irmão. Calma. Adrenalina. Oi, amor. Oi, amor. Oi, eu sou. Vocês estão acompanhando aí? Eu vou na segunda, já estou descendo. Ah, legal, amor. Beijão no reninho, tá? Te amo. Beijão. Boa sorte. Obrigado. Beijo. Querer estar com os 50 anos ali é coisa do ego, né? O ego quer estar ali, né? Quer falar, não, eu posso. 50 anos eu estou aqui, tudo. O meu calcanhar de Aquiles é esse. Essa bateria foi bem difícil. O vento está bem forte, está apertando agora. Espero que o gole consiga se dar bem. Mas tá bem difícil. É, meu irmão. Missão, sabe? Endurance. Missão. Olha lá, lá vem. Uh! O meu irmão vem da VAL. Fumaça gigante, aquelas ondas finas. Tomei umas ondas na cabeça gigante, cara. O final foi um final que eu não esperava, né? A última bateria foi uma bateria extrema. Cancelaram o campeonato ali. Tipo, não dá pra se falar, pô, acabou. Não dá vir tomando na cabeça até a praia. Oi, pai. Fiquei muito nervosa. Não gostei de ver você tomando aquelas vacas. Apanhando. Apanhando. Rolando até a areia. Papai com 50 anos, apanhando, né? É. Não gostei. É. Seu pai tá bem. Posso ficar tranquila?